O tratamento mostra que o valor da cesta básica em Rio do Sul continua aumentando. Produtos básicos estão custando em média R$ 410. A tendência de crescimento vem desde o início da pandemia. E nesta quarta-feira também a notícia aqui no Jornal Regional. O Hospital de Ituporanga retoma visitas aos pacientes internados na UTI. Indicados em sessão os membros da comissão especial do segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Reiner. Você vai conhecer um casal que está completando hoje 70 anos de casados. Em Santa Catarina, a nova ferramenta já permite consulta de valores repassados a hospitais do estado. Polícia Militar Rodoviária lança programa de fiscalização por drones. E vamos mostrar um projeto social da Miss de Presidente Getúlio, que pretende ajudar animais abandonados do município. Olá, bom dia, boa quarta-feira. Abrimos o JR hoje com informações referentes à política estadual. Foram indicados em sessão ontem os membros da comissão especial do segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Reiner. O grupo agora vai analisar a denúncia de um possível crime de responsabilidade na compra dos 200 respiradores e outras atitudes tomadas em meio à pandemia de coronavírus. Obrigado.